Yo Koso, bem-vindo! Yo Koso Nihon-e, bem-vindo ao Japão! Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e esse é o caminho para o Japão. Eu preciso continuar agradecendo a você aí que está comentando esses vídeos, que está participando dessa conversa. Para mim é super bacana bater esse papo, saber que você está curtindo, deixando seu comentário, a gente está conversando, é demais isso, muito obrigado! Aliás, essa é a oportunidade de unir ainda mais a família do rugby. Você já sabe que a Alma Rugby é onde a família do rugby se une, certo? E como falar japonês isso? Esse é o desafio. Família do rugby é Hagubi no Kazoku. Família do rugby e a Alma Rugby é Hagubi Tamashi. E Copa do Mundo de Rugby? Hagubi Warudu Kapu. Agradecer a Flávia Michichita pelas aulas. Muito obrigado, Flavinha. E aí, conta para mim aí se você está curtindo, aprender um pouquinho das palavras em japonês junto comigo. Falei já dos grandes nomes, bora agora conhecer os recordes das Copas, mas das seleções. Primeiro, os jogos. Recorde em número de jogos é da Nova Zelândia, os All Blacks jogaram 50 partidas em Copas, a Austrália e França com 48 jogos, Inglaterra com 44 e a Escócia com 38 jogos em Copa, respectivamente. A África do Sul ficou fora das duas primeiras Copas, 87 e 91, por sanções contra o país devido ao preconceito e segregação dos negros. Por isso tem só 36 partidas, menos que a Argentina e Gales e a frente de Irlanda com 35. A diferença entre esses países e Canadá, por exemplo, é por estarem sempre entre as que passam de fase. E claro que o número de jogos reflete o número de pontos que essas seleções marcaram. Mas é incrível, é incrível a diferença entre os All Blacks e os demais. Nova Zelândia com 2.302 pontos em 50 jogos, uma média de 46 pontos por partida, é impressionante. A Austrália em segundo, 1.645 em 48 jogos. E em terceiro a França com 1.487, uma média de 31. Se somar os pontos da Austrália com Samoa, ainda assim nem alcançam os pontos da Nova Zelândia, é impressionante. Eu nem sei porque eu fiz 31. E vamos ver como esses pontos foram somados? Primeiro, como falei no episódio passado, os Trais valem mais pontos, vale 5 pontos cada. E os All Blacks de novo na liderança, 311 Trais marcados. A Austrália 209, França 171, Inglaterra 147, África do Sul 141 Trais. E esses são os cinco primeiros, muita coisa. São impressionantes os números da Nova Zelândia em Copas, não são? Mais de 100 Trais na frente do segundo lugar, seus vizinhos, que é uma rivalidade meio Brasil-Argentina no futebol. Já olhando a quantidade de penais, uma mudança, ainda bem, né? Na frente a França com 135 penais, segundo a Inglaterra 131, a Nova Zelândia só em terceiro com 109. Legal ver que esse meio é bem próximo, 107, 106, 104, 98. Austrália, Argentina, Escócia, África do Sul, nessa sequência é bom ver esse meio embolado. Claro que se a gente olhar o número de drops, aliás, sabe o que é drop? É esse aí que está começando a conhecer? Drop é aquele bate-pronto, né? Que fala em inglês, que tem que deixar a bola pingar no chão antes de chutar. E pode ser feito esse chute em qualquer momento, em qualquer lugar da partida. Mas, claro, quem arriscar esse drop tem que ter habilidade, porque não é fácil não. E esse chute, assim como os penais, vale em três pontos. Mas, como eu estava falando, bora ver o número desses chutes de bate-pronto? A Inglaterra com o Johnny Wilkinson disparada na frente com 21 desses chutes em Copas. Só o Johnny fez 14. Em segundo lugar, África do Sul com 15. Também só o Johnny Debir fez 5. E em terceiro, Argentina com 11, sendo que o mago, o Juan Martín Hernández, anotou 4 desses chutes. E sabe de uma coisa? A gente sempre acaba olhando, dando esse olhar especial para quem faz mais pontos, mais trás, maiores pontuadores, chutadores. Mas, para mim, uma coisa que eu sempre gostei, principalmente como jogador, e na minha opinião faz a diferença entre um bom jogador e um grande jogador, é a defesa. A vontade de se doar pelo time, pelos companheiros, para mim, mostra principalmente na defesa. É assim que a gente mostra. E no rugby, a defesa é sinônimo de tackle. Em número de tackles, quem está na frente são os australianos. 4.020 no total. Tinha ideia de que tanto tackle assim, apenas oito copas, seguidos pela França com 3.862, um time conhecido pelo ataque, mas a defesa também é impressionante dos franceses. E em terceiro, Nova Zelândia com 3.702. E completando esses números, já que a gente está falando de defesa, o que você acha que é a disciplina das seleções em Copa? Olha que interessante, os cartões amarelos, que para quem não sabe ainda, no rugby, o jogador que toma um cartão amarelo fica 10 minutos fora, ou seja, 10 minutos com o time um a menos defendendo o campo todo, e no nosso esporte ninguém gosta de deixar o time na mão, muito menos num jogo de Copa do Mundo. Liderando essa estatística aí, que não é motivo de alegria, está a Tonga com 11 cartões amarelos, sendo que disputaram 25 jogos. Dá uma média de 0,44, ou seja, um cartão amarelo a cada dois jogos, não é muito bom não. Os Pumas em segundo lugar, com 10 em 37, média de 0,27, que é um cartão amarelo a cada quatro jogos. Fiji, França, Namíbia e Nova Zelândia, todos com nove. E para a gente ter uma ideia, a disciplina dos All Blacks, eles têm o maior número de jogos, 50 jogos em Copa, tem uma média de 0,18, que é um cartão amarelo a cada mais ou menos cinco jogos. E com certeza a melhor média é a da Austrália, que tem sete cartões em 48 jogos. É uma média de 0,14, é um excelente número, sendo que é o time que mais tacliou, ou seja, é uma mega disciplina em defesa. E cartões vermelho, então? É algo que realmente mancha a carreira de um jogador de rugby, principalmente os profissionais, e em Copa nem se fala. É engraçado olhar esses números e ver que na liderança tem seleções menos tradicionais e com menos jogos do que os grandes times do rugby mundial. Liderando a pior estatística de todas é o Canadá e Tonga, com três cartões vermelhos cada, Samoa, África do Sul, Gales, com dois, e outras cinco seleções, apenas um. Nosso esporte é realmente um exemplo de disciplina, de respeito e de desportividade, não é? É incrível como mesmo no campeonato, a Copa do Mundo, o maior evento do reino mundial, esses grandes jogadores conseguem, mesmo assim, mesmo com toda essa pressão, manter a cabeça fria e jogar duro, mas nos limites. E esse é o último episódio que eu dou os meus palpites nos grupos, porque é o último grupo, o grupo D. Austrália, Gales, Georgia, Fiji, Uruguai. Para mim, o grupo D está fácil dizer quem passa, é fácil, acho que Fiji e Georgia não conseguem aprontar para Austrália e Gales, então esses dois que passam de fase. O desafio é achar quem que passa na frente, é a Austrália tradicional, bicampeã do mundo, ou Gales, que é a atual número um. Eu vou arriscar aqui e dizer que eu acho que Gales passa em primeiro, eu acho que Gales que não tem esses grandes resultados sempre com a Austrália, assim, né, acabam não saindo tão bem, e a Austrália sempre em Copa do Mundo cresce, mas meu palpite é que é Gales número um do mundo e passa em primeiro lugar desse grupo. E você, conta aí pra mim, deixa seu comentário. Vamos hoje conhecer um pouco sobre Kamaishi. Apesar de ter sido devastada, devastada pelo terremoto e tsunami de 2011, a cidade conseguiu se recuperar. Estão dizendo que ser uma cidade sede da Copa do Mundo de Rugby do Japão, né, em 2019, é uma forma de agradecer. Olha que legal, agradecer todo o apoio que receberam do resto do Japão e do mundo. Fica ao norte de Tóquio, e a região é realmente linda. E adivinha só, apesar do país todo ser ótimo, né, ótimos peixes no Japão, dizem que lá são os melhores pela temperatura da água, principalmente o peixe feito pro sushi. O estádio é o Kamaishi Recovery Memorial Stadium. Bacana, né? É uma homenagem ao povo, a memória e a recuperação de Kamaishi. E o estádio foi construído no local onde eram duas escolas que foram levadas pelas ondas no tsunami de 2011. e foi um milagre, o milagre de Kamaishi. Todas as crianças das duas escolas foram salvas. Olha que legal. Ficou pronto em 2018, justamente pra Copa, e quem vai ter a honra de jogar nesse campo serão Fiji Uruguai, Namíbia e Canadá. Eu não estava planejando ir pra esse estádio, na verdade, conhecer essa cidade, mas depois de conhecer do peixe, né, que se o Japão todo já tem bons peixes, esses são os melhores ainda, mas principalmente pela história dessa cidade de reconstrução. Eu acho que eu vou lá conhecer. Bora junto nessa? E a segunda cidade é Sapporo. Lembra que eu falei das ilhas no episódio 2? A ilha é chamada Kyushu do Sul, a ilha principal central, Honshu, e Sapporo é a capital, a maior cidade da ilha norte, chamada Hokkaido. Olha que legal. É lá na região de Hokkaido, onde todos os anos, em agosto, a maioria dos times japoneses se juntam pra um rugby camp. Duas semanas de treinos e jogos amistosos, inclusive, geralmente, ele conta com a presença até do técnico da seleção japonesa, que vai dar uma olhadinha lá nos jogadores, vai ver quem é bom e quem não é, quem tá bom nessa temporada. Agosto é pré-temporada, e por lá, seu pico do verão, ele sobe até Hokkaido, porque é no extremo norte do Japão, onde não é tão quente. E lá é a união da rugby, rugby no kazoku. Hagubi no kazoku, a família do rugby, lembra? Porque é um momento também de confraternização entre os times antes do campeonato, top league começar. Não posso deixar de falar da culinária local, né? Isso aí, vocês já sabem que eu não consigo escapar. Conhecido o Sapporo Ramen, lembra do miso, aquele tempero japonês que eu falei no episódio 3? O Sapporo Ramen é uma sopa de miso com aquele macarrão enroladinho e broto de feijão e cebolas. O estádio de Sapporo é o super moderno Sapporo Dome, onde terão jogos de algumas seleções favoritas do Mundial, como Austrália vs Fiji e Inglaterra contra Tonga. O Sapporo Dome é um dos melhores estádios esportivos do mundo, parece até uma nave espacial visto de fora, visto de cima, quase uma obra de arte, na minha opinião. O mais louco é que o gramado de rugby fica fora do estádio. Como foi construído esse estádio aí para ser jogos de beisebol? O campo todo é desmontado, o campo de beisebol, e o campo de rugby vem de fora. É irado. Mas bora conhecer as seleções que eu separei para esse episódio? Vamos lá? Namíbia, Estados Unidos e Escócia. Namíbia, do grupo B, de Nova Zelândia, África do Sul, Itália e Canadá, eles que estão sonhando com a sua primeira vitória em jogos de Copa do Mundo, atual número 23 do ranking, tem essa chance e talvez contra o Canadá, que estão na 21ª posição. Mas os caras não me ajudam muito não, falta menos de um mês para a Copa e ainda não divulgaram as camisas que eles vão jogar. Mas o monstro com alma da Namíbia compensa. Ele é a personificação das Velvichas, plantas rastejantes gigantes e milenares que passam décadas sem ver uma gota d'água e vivem num deserto namibiano. Mais uma obra-prima do Helio Pote e dos monstros do rugby. Ficar de olho aí no Reinaldo Bottmar, asa que joga na Inglaterra pelos Harlequins. Ele é muito experiente em grandes jogos e grandes estádios, então não deve sofrer muito com a pressão. E também o Tijun, nossa, esse nome é difícil, peraí. Eu acho que é Tijue Wanivi. Aliás, se você souber como pronuncia esse nome aí, comenta pra mim. Tijue Wanivi. Esse cara tem mais de dois metros de altura e deve ajudar muito o time a ganhar bastante bolas. E o Gene Yantes, que provavelmente estará jogando sua quarta Copa do Mundo, é o mais experiente de todos e espera comandar os forwards, né, aí pra conseguirem essa sonhada primeira vitória. O segundo time são os Estados Unidos, no já famoso Grupo C de Inglaterra, França, Argentina e Tonga, com a camisa 1 branca, bem americana mesmo, já a número 2 eu não curti muito não. O monstro americano, é claro, é a águia e ficou linda. O rugby nos Estados Unidos vem crescendo muito e o grande, o grande exemplo disso são os resultados que tiveram, principalmente nessa última série mundial de Sevens. Eu acredito que tem muito pra fazer, eles tem tudo pra fazer bonito nessa Copa do Japão, mas infelizmente não caíram num grupo que ajuda muito. Os atletas que eu tô de olho é o baixinho Madison Hills, o capitão da seleção de Sevens, grande líder, espero que ele leve isso pra seleção de 15 na Copa. O Cameron Dolan é o número 8 das águias e com passagem no rugby europeu e hoje ele joga no campeonato nacional. E o hooker, o John Taufiti dos Warriors da Inglaterra e ele lidera pelo exemplo, esse cara. E a Escócia, claro, tá no grupo A disputando com a Irlanda, Japão, Rússia e Samoa. A camisa vinho pra mim é a mais irada, mas gosto também da segunda com o Tartan nos ombros. É, Tartan, Tartan, o Juliano Passini é cultura também. Tartan é o xadrez escocês e a foto dos jogadores com o Kilt é sempre muito legal. Aliás, eu andei de Kilt por Andiburgo durante a alma da Copa em 2015. E pra representar a seleção escocesa, é claro, o monstro com a alma é o famoso monstro do Loch Ness, o Lago Ness da Escócia. E pros destaques fica difícil inventar muito, eu não consegui não. É difícil sair do trio do Kung Fu Back Stuart Hogg, muito habilidoso e ágil lá no fundo, e a combinação entre a abertura Finn Russell e o capitão, o comandante dos gordos, como a gente fala, dos Fords no rugby, o Greg Laidlaw. Mais um episódio que vai chegando ao fim, infelizmente, mas isso é ótimo. E sabe por quê? Sabe por que é bom? Porque quer dizer que a Copa do Mundo de Rugby tá cada vez mais perto. Quem aí tá ansioso? Você tá ansioso? Obrigado aos nossos parceiros, mais um programa gravado aqui nos estúdios do Inova Brab, tá? Aos monstros do rugby, pelos nossos mascotes, e a você aí, que tá junto comigo no Caminho Pro Japão. Deixa aí seu comentário, bora conversar. E até o próximo Caminho Pro Japão. Sayonara.